Música Ai que desmaravilhosa! Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar 7 dicas para acordar com mais disposição. Então já deixa o seu like, se inscreve no meu canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Bom gente, a primeira dica é beba muita água. Beber água é um hábito essencial para o nosso organismo. E beber um copo de água antes de se deitar é evitar desidratação noturna. Mãe, traz minha água por favor. Música A segunda dica é organize as coisas no dia anterior. Se você organizar suas coisas um dia antes, tudo vai ficar mais fácil. Quando você acordar, você não vai precisar se estressar procurando o que você precisa. Eu já estou organizando minhas roupas para amanhã. A terceira dica é planeje o dia seguinte. Planejar o dia seguinte pode salvar a sua rotina. Quando temos uma lista de coisas para fazer e sabemos quais são as mais importantes, com certeza iremos acordar muito mais dispostos para encarar o que vier pela frente. Lili? Oi? Está fazendo o que mãe? Planejando o dia de amanhã. Planejando o dia de amanhã? Sim. Muito bem. A quarta dica é vá dormir mais cedo. Independente da quantidade de coisas que você tem para fazer, é importante que você estabeleça um horário para ir dormir e que seja o mais cedo possível. Filha? Oi! Está na hora de dormir? Estou cedo. Tem que dormir cedo, não é? É. Você sabe por quê? Sim. Por quê? Ficar saudável. Muito bem. Vamos? Vamos sim. Sua caminha está uma delícia. É? Uhum. Vamos lá. A quinta dica é crie um ambiente aconchegante. Prepare sua cama com travesseiros molinhos e um cobertor agradável. Use um pijama confortável e apague todas as luzes para que o ambiente se torne mais aconchegante e calmo para uma noite de sono perfeita. Vai ser fofinho. Pronto, mãe! A sexta dica é evite distrações antes de dormir. Gente, não adianta nada ir para a cama mais cedo num ambiente super aconchegante, mas ficar no celular, no notebook... Esses aparelhos só roubam o nosso sono e nos deixam super agitados. Então, nada de usar o celular, hein? Boa noite, filha. Boa noite, mãe. Durma bem, viu? Não. Filha, nada de eletrônicos. Não, não. Isso atrapalha o sono. Tá. Tá? Tá. Durma bem. A sétima dica é tome uma ducha ao acordar. Para dar aquela despertada boa, que tal tomar uma ducha? Procure deixar a temperatura da água agradável, cante no banho e renove suas energias. Tchau. 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 Tchau.